Olá, eu sou Andréa Tenuta, Red Comercial da Naturi, e eu vim aqui te convidar, você, profissional de RH, ou se faz parte de algum grupo de afinidade ou comitê de diversidade, para participar do nosso próximo Meetup, que falaremos sobre a interseccionalidade LGBTQIA+, vai ser dia 30 de junho, das 9 às 10 da manhã. Inscreva-se já, as vagas são limitadas. Te espero lá, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri